Bom, para fazer então esse nosso arroz ao shopping de camarão, o que a gente precisa? Camarão, miudinho, arroz, ovos, cenoura em cubinho, alho em cubinho, pimenta batidinha e cebolinha fatiada. Mais óleo, pimenta do reino, sal e caldo de legumes para cozinhar o arroz. Começamos então dessa maneira, vamos cozinhar o arroz. Vou cozinhar esse arroz como a gente cozinha macarrão, em abundante caldo de legumes. Isso aqui vai levar aí uns 10 minutos. E aí o nosso arroz, ó, ferveu. Esse é o melhor jeito de cozinhar arroz para a culinária oriental, tá? Aí você vem aqui, pega um grãozinho e vê. Já tá bacana, já tá num ponto legal. Desliga. Escorre. Dá uma escorridinha para a travessa. Ó. A gente tem aí um arroz soltíssimo e muito bem saborizado pelo caldo de legumes. E aí, ó, que beleza que o arroz fica dessa maneira, ó. Soltinho e aqui só tem o sabor do caldo de legumes. Porque os outros sabores nós vamos acrescentar depois. Nós vamos saltear, trazer ele aqui para o wok, saltear, saltear para terminar. Na nossa wok agora, vamos lá. Óleo. Pouquinho de sal aqui nos ovos. E vamos bater aqui, levemente, ó. Aí começa pelos ovos. Vamos verificar aqui se já está bem quente. Vamos lá com os ovos para fazer os ovos mexidos. Sem tostar os ovos. Ó. Mexer. Não se esqueça, hein. Não tem nada de gordura ali. A gordura que a gente vai utilizar é essa que a gente pôs aqui, ó. Os ovos já absorvem boa parte dela. E aí vamos lá. O alho, a cenoura e a pimenta. Prestando atenção que o ovo não pode sapecar, sabe? Ficar queimadinho, ó. Já vou até baixar o fogo. Porque se ele ficar queimadinho, fica aquele cheiro intenso do ovo que a gente não quer. Quebradinha, puxa ele mais para o lado. E agora a gente coloca os camarões. Os camarões estão sem tempero. Aqui ainda não tem sal e a pimentinha aquela ali. Então sempre é legal utilizar um pouco de pimentinha. Do reino. Ó. Volta ao fogo alto. Que a gente acabou de acrescentar o camarão. Esse é um camarão pequenininho. Ele fica pronto muito rapidamente. Mudou a cor. Ele está pronto. Senão ele fica secando. E soltando o líquido aqui. Que é o que a gente não quer. Ó. Um minutinho, hein. Camarãozinho mudou a cor. Tá na hora de pôr o arroz. E... Uma boa mexida. Agora aqui, ó. Desliga o fogo. E por último. A cebolinha. Mexe. Uma última vez. Pra homogenizar, né. Esse mexer aqui é pra homogenizar os ingredientes, ó. E aí? É só servir. Receita oriental, né. Receita chinesa. E como sempre, fácil, rápida, saborosa e colorida. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taí. É só viva. Tá vendo? Eu adored? É só viva. É só viva. Tá vendo? Tchau, tchau.